Senhora Presidente, senhores e senhores senadores, eu ocupo a tribuna hoje para falar da preocupação que temos nós do Estado do Mato Grosso com a paralisação das obras do programa Luz para Todos em Mato Grosso. O programa Luz para Todos, o nosso Estado, já executou em cinco etapas, entre 2004 e 2012, 122.212 ligações, com 60.319 quilômetros de rede construída, totalizando um investimento de mais de R$ 1 bilhão e R$ 200 mil. Nesse momento, estamos aguardando a assinatura por parte da Eletrobras com o governo do Estado do Mato Grosso para a execução da quinta, da sexta etapa do programa Luz para Todos do nosso Estado. Infelizmente, devido às dificuldades que passaram o Grupo Rede, no caso do Mato Grosso, o Grupo Rede Semate, as obras no nosso Estado já estão há três anos paralisadas. Hoje, várias famílias, vários assentamentos, Mato Grosso é um Estado que cresce muito, estão preocupados, estão tristes com a paralisação das obras do programa Luz para Todos no Estado do Mato Grosso. Nessa etapa, sem essa etapa, estava prevista a ligação de 5.731 famílias, beneficiando mais de 30 mil pessoas, com investimento de R$ 78 milhões. Segundo dados da Eletronorte, que coordenou o programa Luz para Todos, em Mato Grosso, caso o programa continue a partir de 2015, o Estado ainda tem um déficit de mais de 40 mil ligações a serem realizados. Então, nós temos um déficit muito grande, o programa no Estado é um programa importante, até o momento que aconteceu, atendeu de forma contenta, mas no momento nós estamos numa expectativa frustrada, muitas famílias, principalmente na zona rural, aguardando a continuidade das obras. E não só devido ao benefício que se traz para a família da zona rural, mas também uma pesquisa coordenada pelo Ministério de Minas e Energia, mostra os benefícios do programa Luz para Todos, que 81% das famílias que receberam energia do Luz para Todos compraram aparelhos de televisão, 78% adquiriram geladeiras e 62% compraram aparelhos telefônicos e celulares. A maioria dessas pessoas, 93% diz que a qualidade de vida melhorou com a chegada do programa. Além disso, estima-se que as obras do Luz para Todos têm gerado cerca de 439 mil postos de trabalhos no Brasil. Tudo isso mostra que, acima de tudo, é um programa de inclusão social. E, infelizmente, devido a essa situação momentânea em que passa o Grupo Rede Semática, agora nós estamos com a expectativa que a nova empresa que comprou e assumiu as operações do Grupo no Estado do Mato Grosso, possa imediatamente retomar as obras. Existe um dispositivo do Banco Central que impede o Governo Federal de firmar contratos ou com empresas que estejam em recuperação judicial. Esse era o caso do Grupo Rede Semat. E agora, com a Energiza, o Grupo Energiza, que comprou e assume o comando do Grupo Rede Semat a partir do dia 15 de abril. Esperamos que essa deficiência, esse déficit que temos hoje do programa Luz para Todos possam, realmente, em 2014 e 2015, termos um resultado satisfatório e avançarmos para resolver esse déficit. E, fora isso, senhora Presidente, senhores senadores, eu queria registrar que ontem nós tivemos audiência pública em Cuiabá, junto com a Comissão de Meio Ambiente, falando sobre o projeto de lei que tramita no Senado de regularização do bioma Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. De manhã, nós tivemos audiência pública na Assembleia Legislativa de Cuiabá e, à tarde, a audiência aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com a coordenação do senador Desil de Amaral. Para nós que participamos dessa audiência, senadores, o Mato Grosso participou em Cuiabá eu, senador Jaime Campos, deputados estaduais, deputados federais, Valterne Pereira e Júlio Campos e toda a sociedade envolvida do bioma Pantanal, prefeitos, vereadores, ribeirinhos, entidades. Foi um momento importante para discutirmos o futuro do bioma Pantanal e pensarmos na preservação da nossa fauna, da nossa flora, mas também pensarmos nas condições de vida das famílias que moram às margens dos rios que cortam o Pantanal e de dar tranquilidade a eles de que não há nenhuma intenção por parte do Senado Federal de suspender a pesca, de suspender alguma forma de sobrevivência que eles tenham através da pesca no Pantanal Mato Grossense, desde que as mesmas sejam feitas de formas sustentáveis e dentro da legalidade. A intenção do projeto que tramita no Senado é dar segurança e dar sustentabilidade aos ribeirinhos, trabalharmos o projeto junto à Embrapa e Pantanal de termos uma pecuária sustentável para que dê a continuidade ao Pantanal e também as atividades turísticas de forma sustentável e preservar o que tem de mais belo, que é as paisagens, que é a fauna e que é a flora do Pantanal Mato Grossense, dos quais de 100% do Pantanal, 35% encontra-se no Estado do Mato Grosso e 65% no Estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu queria registrar as duas audiências públicas que nós tivemos ontem, em Cuiabá e em Campo Grande, discutindo com toda a sociedade organizada, todas as entidades, prefeitos, vereadores, ribeirinhos, o futuro do bioma Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e agradecer a todas as pessoas que estiveram lá, se fazendo presente, fazendo proposta e a Comissão de Meio Ambiente está recebendo essas propostas, procurando melhorar cada vez mais o projeto de preservação e de legalização do bioma Pantanal. Era só isso, senhora presidente. Muito obrigado.